Oi gente, tudo bem? E estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receita cremosa de um pudim que é feito na caixa de leite dá pra acreditar pessoal, ele não vai no forno e é feito na caixinha de leite, super econômico vamos começar a receitinha? Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha, aqui em uma panela eu já coloquei uma xícara de açúcar liga o fogo e nós vamos ficar mexendo até esse açúcar derreter, tá? Já tá começando a derreter, tem que ficar sempre mexendo, tá? Nosso açúcar já derreteu por completo, abaixa tudo o fogo e coloca aos poucos meia xícara de água Agora é só deixar derreter novamente Já terminou de derreter o nosso açúcar pessoal, é só desligar o fogo Olha só que bonito que ficou Agora aqui pessoal, eu já tenho uma caixinha de leite de 1 litro Eu peguei e abri ele aqui na lateral, tá? Agora eu vou colocar aqui dentro a nossa calda E é só deixar reservadinho aqui, agora eu vou preparar o nosso pudim, tá? Pode ficar tranquilo que pode pôr aqui dentro, tá? Pode preparar aqui dentro, porque ele não vai no forno, não vai no fogo em lugar nenhum, tá? Só vai somente a geladeira Então não faz mal preparar na caixinha de leite Agora em uma panela com o fogo ainda desligado É só colocar um pacotinho de gelatina em color sem sabor Falei errado, tá pessoal? Não é um pacotinho de gelatina em color Coloquei aqui dois pacotinhos de gelatina em color sem sabor E dez colheres de sopa de água fria É só misturar até dissolver Já derreteu bem Agora é só deixar hidratando aqui durante um minuto Já hidratou bem a nossa gelatina Agora é só ligar o fogo E deixa derreter novamente Prontinho, já dissolveu Agora aqui em um pote eu vou colocar 500ml de leite integral Quatro colheres de sopa de leite em pó E uma caixinha de 395g de leite condensado É só misturar tudo muito bem Vou misturar aqui com o fuê Porque ele ajuda melhor a dissolver o leite em pó, tá? Quem preferir também pode bater no liquidificador, tá bom? Coloca as duas gelatinas em color já dissolvida Mistura tudo muito bem Nem dá pra acreditar, né pessoal? Um pudim maravilhoso que não vai no forno Já tá bem misturadinho Agora é só transferir pra nossa caixinha de leite Ó, sobrou bem pouquinho aqui, tá pessoal? Eu vou transferir num outro recipiente Agora é só deixar tampadinho assim, ó Fechadinho E levar lá na geladeira por duas horas Ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Bom pessoal, o nosso pudim já ficou pronto Agora eu vou soltar aqui com uma faquinha nas laterais E é só desenformar Olha só isso pessoal Dá pra acreditar que foi feito na caixinha de leite Super fácil de fazer Agora eu vou tirar um pedaço pra você estar vendo bem de partinho Bom pessoal, agora é só cortar um pedaço dessa maravilha Olha só isso gente Olha a cremosidade que fica Vou passar pra um pratinho pra você estar vendo bem de partinho Olha só isso pessoal Passei pra um pratinho aqui Olha só a textura que fica Olha isso Bem de pertinho aqui pra vocês Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau Tchau